Vamos para o Vale do Rio Doce? Um caso estranho foi registrado em Imbé de Minas. Antônio Lopes da Cunha, de 61 anos, foi assassinado com golpes de faca no distrito dos Manducas na tarde de ontem. A vítima estava com mais três pessoas dentro do carro e tinha frequentado diversos mercadinhos e bares pela manhã. De acordo com a polícia, no ano de 2021, a vítima esfaqueou um dos suspeitos que estavam no veículo, mas depois disso teriam voltado a frequentar os mesmos locais juntos. O suspeito e a vítima faziam uso de bebida alcoólica junto a outros dois homens. Antônio foi atingido com cinco facadas no peito e o corpo estava dentro do carro. E tem mais, viu? E tem mais sobre esse crime. A outra parte dessa história é de arrepiar. Durante as buscas, as equipes foram informadas que os autores fugiram sentido ao córrego da cascata e, em seguida, foram vistos em um bar no distrito de São Sebastião do Batatal. Segundo as investigações, os autores chegaram bastante nervosos, compraram cerveja e comentaram que havia matado uma pessoa no distrito dos Manducas. As equipes das polícias militares abordaram um táxi na saída de São Sebastião e prendeu os dois envolvidos. A perícia da Polícia Civil confirmou oito perfurações na região torácica da vítima. Os homens foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da cidade vizinha de Caratinga.